Bem-vindos ao Budag Nerd! Galera, chegou o dia de conferir quem é o grande ganhador do nosso bolão aqui do Oscar 2019! Então vamos conferir quem é o ganhador desse kit gamer de cinema do Super Mario! Vamos lá! Ó galera, tá aqui a planilha com as respostas que o formulário do bolão coletou automaticamente. Então aqui ó, tem as respostas de cada um aqui pra cada uma das categorias. E a pontuação, lembrando que quem acertou na categoria de melhor filme levou 3 pontos e o acerto em cada uma das outras categorias valeu 1 ponto. E aqui no final a gente tem a pontuação total da galera que participou. E já temos o nosso vencedor aqui com 21 pontos. Aqui ó, Felipe Garcia Coritar é o campeão, hein? Ó, e tá aqui o Felipe, atendeu a um único requisito, além de preencher o formulário, que é ser inscrito no canal do Budog Nerd no YouTube. Tá aqui ó! Êêêê! Parabéns, Felipe Coritar! A gente vai entrar em contato ainda essa semana pra te enviar logo o kit. Bom, e quem não ganhou dessa vez, não é pra ficar chateado. Fiquem ligados aí no canal do Budog Nerd e nas nossas lives no Facebook, porque em breve a gente vai fazer mais sorteio com os inscritos, hein? E até a próxima! E até a próxima!